Na tela pra vocês, capitão reformado do exército é preso na frente da mulher e do filho por pedofilia. Ele foi o principal alvo da operação da delegacia de proteção à criança e ao adolescente vítima. Você tá vendo o momento da prisão, Fabinho Barreto acompanhou essa prisão, daqui a pouco você tem todos os detalhes. Vem aqui comigo, solta a buzina. A gente tá chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia, aquele que você confia e tem mais. Mais um dia de tiroteio na Cidade de Deus. Policiais civis fizeram operação na comunidade, você tá acompanhando aí o tiroteio. Ontem a PM já havia feito uma incursão e matou o suspeito. A família da vítima alega que o rapaz não era criminoso. Jackson Silva, que corre aí na imagem, falou pra mim que foi um intenso tiroteio e só conseguiu entrar pra fazer a reportagem com o respaldo da polícia, porque era muito tiro. A gente vai te mostrar o sufoco que o Jackson passou daqui a pouquinho e te mostra também. A polícia civil faz mega-operação em Belforrocho contra ladrões de carros e receptadores. Sete suspeitos foram presos e um morreu em confronto com os agentes. Daqui a pouco a gente vai te mostrar a reportagem. E a gente, nesta edição, acompanhou também a família que voltava de uma festa. Tem o carro fuzilado por PMs em Angra dos Reis. A polícia alega que o motorista tentou escapar de uma blitz. Já a mulher do motorista afirma que era impossível ver as viaturas porque elas estavam com o farol alto em direção a eles e com o giroscópio desligado. Aí bateu o desespero e daqui a pouco a gente tem o depoimento, tá? Mas antes, rapidamente, é operação contra roubo de carros aqui, é isso? Nós vamos ao vivo, direto, da cidade da polícia, onde está o repórter Caio Alex, já com o delegado, para falar dessa operação para combater o roubo de carro. Caio, explica para a gente, desde as primeiras horas da manhã está rolando, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabela e Benito. Boa tarde a todos. Desde as primeiras horas da manhã, até agora, seis carros e cinco motos foram apreendidos nessa grande operação desencadeada pela delegacia de repressão ao roubo de automóveis. Além disso, sete criminosos foram presos e um dos principais bandidos, né? Que também trabalhava nessa articulação com esses criminosos, acabou trocando tiro com a polícia, foi baleado e morreu assim que foi socorrido. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com o doutor Alessandro Petralanda, delegado titular da DRFA. Doutor, boa tarde para o senhor. Agora, é uma operação muito importante porque, além da ação desses bandidos no roubo de carros, vocês, numa segunda fase da operação, vão atacar também prováveis funcionários do Detran que estariam ou que podem estar ligados com essa quadrilha de roubo de carros na Baixada. Exatamente. Essa primeira fase da investigação foi para atacar os roubadores de veículos e toda a cadeia evolutiva desse tipo de crime, que são os receptadores, quem pina o carro, quem falsifica os documentos. E dentro da nossa investigação, a gente encontrou documentos que faziam a clonagem de determinados veículos. Nas escutas telefônicas, vocês perceberam como era a forma de atuação desses bandidos, até por conta daquele Renegade, né? O que eles faziam? Como eles agiam na estrada onde eles atacavam? Então, o TH, que é o cabeça da organização criminosa, ficava numa ponta da principal avenida de Belfort Roxo e na outra ponta ficavam os meliantes, com passas dele. Ele avisava qual carro que ele queria e fazia um bloqueio na outra ponta da avenida e roubava um carro que o TH tinha indicado que ele queria que fosse roubado. Isabelle Benito está no estúdio, participa dessa entrevista aqui com a gente a partir de agora. Isabelle Benito. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por atender a gente. Parabéns por esse trabalho. A gente sabe, eu sou vítima, estou com o meu carro clonado, desesperada, dor de cabeça que dá para a gente conseguir se livrar e com medo o tempo todo desses caras cometerem algum tipo de crime. Mas esse crime que você está combatendo hoje, fazendo na ponta da linha, como você mesmo disse, ele encomendava o carro. E aí, existe nessa investigação algum ponto que mostra que a gente já viu que roubo termina em latrocínio, que eles também agiam de forma violenta contra as vítimas? Com certeza. Eles se utilizavam de fuzis, pistolas e eram extremamente violentos. Temos isso amplamente provado dentro dos autos do inquérito, onde conseguimos as prisões deles. Isabelle, na grande maioria, eles roubavam carros de luxo. Carros avaliados em 250, 300 mil reais. E depois desse carro esquentado, era vendido aí por 10 mil reais, doutor? Exatamente. Os carros de luxo para clonagem são os preferidos deles. Aí, um carro de 200, 300 mil, eles vendiam por 10 mil já clonado. Ou seja, quem comprava também fazia parte dessa rede criminosa, porque qualquer cidadão sabe que um carro de luxo nunca, nem um popular, custa 10 mil, né, doutor? Exatamente. Mas esses 10 mil também são revendidos por pessoas que sabem que o carro é roubado. Para depois, são os atravessadores, para depois vender para uma pessoa de bem, que daí não sabe que o vírgula é roubado. E eles tentavam esquentar, Isabelle Benito, esse carro da melhor forma possível, utilizando a documentação que vocês já sabem que seria até ou furtada, ou alguém do Detran que passaria, e até os próprios lacres. Sim, exatamente. A clonagem era uma clonagem perfeita. Ao olho nu, você não consegue identificar se o carro é bom ou ruim, se o documento é bom ou ruim. Só com uma perícia. Então, isso é objeto de uma segunda fase da nossa investigação, de onde vêm esses documentos. Impressionante como a rede criminosa, especializada, né, doutor? A gente sabe disso. Não consegue sobreviver numa cadeia, como você disse e viu na investigação, sem ter a participação de agentes corruptos, né? É verdade. Determinados documentos só podem ser conseguidos através de agentes que acabam se corrompendo. Não tenho dúvida disso. Agora, essas escutas telefônicas mapearam outras pessoas ou outros grupos? Qual era a forma de atuação? Era só em Alíbia Alforrocho, na Baixada Fluminense? Ou eles iam para a região metropolitana, para outros estados? Os veículos clonados por essa organização criminosa que encabeçava o TH, eles eram levados para o Morro do Turano. Lá, os cabeças de lá que davam destino aos veículos clonados. Ou seja, ele era um braço que conseguia fazer o roubo, a clonagem, entregava o veículo pronto para que fosse dado destino pela organização criminosa. Agora, doutor, é importante quem está ligando a televisão agora. Doutor Petralanda está ao vivo com a gente direto da cidade da polícia, encabeçou hoje uma operação justamente para coibir toda essa cadeia de quem rouba o carro, de quem bota o fuzil na cabeça do cidadão para pegar esse veículo e depois revender, passar por um atravessador, provavelmente a segunda fase, com agentes corruptos e até então, depois, acabar vendendo para o cidadão de bem. É uma cadeia que você atinge e deixa a população de bem, proteger a população de bem. Doutor Marcos Amir chegou aqui, mas principalmente, doutor Rodrigo, e o que a gente fala aqui todos os dias, o que o doutor Petralanda fez, doutor Marcos, é também coibir aquele que é o crime que mais assusta a gente no Rio de Janeiro. Por quê? O cara sai de fuzil, não sai para pedir, ô, doutor Marcos, me dá seu carro aí. Qualquer espirro teu, ele vai tirar a tua vida, né? Exatamente, Isabelle, boa tarde mais uma vez, boa tarde meu amigo e colega doutor Petralanda, boa tarde a todos que nos assistem. Isabelle, você foi justamente no ponto mais importante dessa operação do doutor Petralanda. É um tipo de crime que assusta a população, causa uma sensação de segurança e traz uma vulnerabilidade para o cidadão que é justamente a causa maior da sensação de segurança no Rio de Janeiro. Por quê? Esse tipo de crime pode fazer com que um cidadão de bem, que não tem qualquer participação em organização criminosa, seja vítima de um latrocínio, por exemplo. Perder a vida. Perca a sua vida. Então, esse tipo de crime que assusta a sociedade, porque ele é indiscriminado, né, não é aquela ação direcionada a pessoas que estão envolvidas em atividades criminosas e pode ser vítimas ou não de homicídios, esse tipo de atividade pode roubar a vida, né, fazer com que um cidadão de bem perca a vida na mão desses marginais. Doutor Petralanda, nesse momento, o que a gente pode falar de atualização dessa operação que começou desde as primeiras horas do dia? Daqui a pouco tem a reportagem completa. De atualização, nós obtivemos êxitos em prender sete miliantes dessa organização criminosa, incluindo aí o cabeça, que é o TH, e o oitavo acabou reagindo, também tinha mandado de prisão por roubo de veículos, era monitorado por nós, acabou reagindo, foi atingido e veio a falecer. E, Isabela, a gente está falando de uma quadrilha especializada e muito especializada, porque esses carros eram encomendados. E, como o doutor falou logo no início dessa entrevista, eles ficavam em um ponto e numa outra extremidade de uma via, onde, por telefone ou por mensagens de aplicativo, eles diziam, o carro é tal, davam a marca, e quando esse carro passava por um ponto, na outra extremidade, a quadrilha já agia. Ou seja, era muito estruturada e organizada. Com essas prisões, vocês acreditam que possam aí ter dado um chute ali no calcanhar desses bandidos e diminuir até mesmo a questão do roubo de carros dessa região? Não tenho dúvida. Pelos meses que monitoramos essa organização criminosa, percebemos que eles roubavam cerca de quatro a cinco veículos por dia. Isso dá mais de cem veículos no mês. Ou seja, são mais de cem vítimas que deixarão de ter pais de famílias, uma arma de fogo apontada para a sua cara, e sabe, sei lá, quantos latrocínios evitamos. A gente sabe que muitas pessoas já chegaram a ser mortas até na Baixada, né? Exatamente, com certeza. Não só isso. Falando em relação a esse montante financeiro, doutor Petralanda, a gente está falando de financiar outros crimes que a gente sabe que eles atuam de todas as formas. Quebrar um braço como esse é você levar os caras, um TH desse, para dentro da cadeia e impedir que alimente com dinheiro, alimente o capital de giro da criminalidade, né, doutor Marcos? Com certeza, interrompendo uma das fontes de renda de organizações criminosas do Rio de Janeiro. A gente já tratou muito desse assunto aqui, mas vale a pena sempre relembrar que no Rio de Janeiro, a grande demanda de armas e de criminalidade diz respeito, gira em torno de disputa de território. Disputa de território entre fracções de narcotraficantes, disputa de território entre milicianos, entre milicianos e narcotraficantes. Então, toda essa máquina criminosa gira para alimentar esse tipo de disputa. Ô, doutor Petralanda, a gente está vendo nas imagens aí já essa primeira fase da operação e algumas imagens aí dessa operação que daqui a pouco tem a reportagem completa. E é importante a gente falar o cuidado numa investigação como essa, já que a gente não está falando de pessoas que cometem o crime deixando um fácil o rastro. É uma quadrilha extremamente especializada, né? Com certeza, extremamente especializada. Se não for com um trabalho árduo, contínuo e com determinação, não se chega à autoria desse tipo de crime. E dá para se saber também que muitos desses carros clonados, Isabel, poderiam ser vendidos para outras quadrilhas para poderem fazer crimes aqui na região. E esse mesmo dinheiro que é arrecadado dessa venda aí, doutor, pode servir para comprar armas, drogas, também abastecer o crime organizado, seja milícia ou até mesmo os traficantes. Com certeza, sem esquecer também de sustentar achar milhares de quem está preso, de meliante que está preso da organização criminosa. Com certeza, esse dinheiro não ia para coisa boa. A gente está vendo nas imagens aí a operação. O TH foi preso onde? Como que foi a prisão dele, doutor? Foi em São João do Meriti. A gente conseguiu, através do nosso cruzamento de dados, a localização dele. Montamos um cerco na operação e conseguimos prendê-lo. Vocês chegaram numa casa também com piscina, churrasqueira, onde eles faziam uma festa para comemorar o crime, a verdade é? É verdade. Na nossa operação hoje em Belfor Roxo, a gente conseguiu chegar num local que é onde eles faziam churrasco, se divertiam com outros meliantes, faziam a algazarra deles lá. A gente está perguntando para a gente no Twitter, doutor, uma segunda fase da investigação com essas prisões, não só o material físico do inquérito, se é assim que a gente pode falar, mas os depoimentos, principalmente da cabeça, da história, é importantíssimo para desenvolver e tentar entender aonde que chega essa ramificação do crime, né? Não tenho dúvida. Eles serão agora amplamente interrogados para que a gente possa conseguir chegar a novos elementos para finalizar novas investigações. Doutor, eu sei até que é mesmo, é cedo, né, Isabelle? A gente falava aqui sobre a questão de São Gonçalo, onde os bandidos lá tinham esse mesmo tipo de trabalho, pegarem carros ali na BR-101, cloná-los, eles muitas das vezes abasteciam o tráfego ou eram vendidos até para outros estados. Você acha que pode ter alguma ligação com esse pessoal da Baixada, com esse pessoal também da região metropolitana, por causa dessa facilidade aí de conseguir espelhos de documentos e também ter ligações com pessoas, provavelmente, dentro do DETRAN? É, existem outras organizações criminosas que não estão ligadas a essa, que na coluna de veículos tem como finalidade ir para outros estados e até para outro país. Mas nesse caso específico aqui, no nosso monitoramento dessa aqui, que a gente desarticulou hoje, não. Era para ficar interno no Rio de Janeiro mesmo, para eles levantarem dinheiro para fomentar o tráfico de drogas deles. Investigação que o doutor Marco sabe muito bem que o Caio acabou de citar algo que você fez, né, doutor Marco? Sim, bem parecida. A importância aqui é difícil, é bem parecida. Bem parecida, a clonagem muito bem feita, né, só que, pelo que a gente viu aí, doutor Petralanda falando, tinha uma destinação diferente, né, esses veículos eram usados para revenda, né, para reinserção no mercado de revenda de automóveis, e naquele caso lá da Desarmico, junto com o Gaeco, eles alimentavam as quadrilhas para que elas circulassem dentro de comunidade ou fora delas com veículos sem ser importunados pela polícia. Está vendo como esse tipo, quando a gente para para ver a investigação, né, doutor Petralanda, a gente vê que esses caras não estão de brincadeira, né, o senhor falou só de fuzil aí, cara, que era encomenda, era fuzil, não é que tenta a sorte, os caras já têm o esquema todo montado para conseguir escoar, não para, não para na mão deles, eles têm todo o esquema já extremamente montado, né? Com certeza, do minuto que já roubaram o veículo, eles já sabem tudo o que eles vão fazer até a ponta final, que é o veículo já clonado, pronto para ser revendido para o cidadão de bem. E sabe-se também, Isabela e Benito, que muitos desses veículos acabam sendo colocados aí em sites, como por exemplo, o LX, onde eles trazem ali a isca para poder roubar o carro ou pegar o dinheiro da vítima e assassiná-los, ou seja, nada disso vai ser descartado, vocês vão começar a pegar ponto a ponto, tentar fazer as conexões e ligações para prender todos os integrantes dessa grande quadrilha. Já estamos fazendo isso, na semana passada fizemos uma operação e prendemos quatro pessoas que recebiam dessa mesma organização veículos clonados e vendiam em sites de venda de veículos como o LX. Muito obrigada pelas informações, doutor Petralanda, fazendo essa operação, que daqui a pouco vocês vão ver a reportagem completa, a gente acompanhou desde as primeiras horas do dia, como que foi essa prisão, a história certinha contada aqui. Obrigada, Caio Alckes, daqui a pouco eu volto contigo, tá? Mas agora eu vou com o Fabinho, o Fabinho Barreto tem informação, que história é essa? Um capitão reformado do Exército foi preso na frente da mulher e do filho por pedofilia e ele era o principal alvo dessa operação da polícia, né, Fabinho? Boa tarde para você. Oi, Isabel, ótima tarde para você, ótima tarde para todos, é esse aí, esse é o capitão do Exército, o capitão reformado do Exército, capitão dentista, Edilson Sérgio Sardedas Siqueira, 66 anos, foi preso pelos agentes da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Niterói. Ele foi preso na manhã de hoje, por volta das 6 horas, esse é o material que foi apreendido, parte do material que foi apreendido na casa dele e dos demais presos também, capturados, bem a verdade, nessa mesma operação que aconteceu pela manhã, mas o principal alvo, voltamos à imagem, estava exatamente na rua Mário Viana, em Santa Rosa, Zona Sul de Niterói, esse computador foi apreendido para que o conteúdo pudesse ser verificado, analisado pela perícia, mas esse capitão do Exército foi preso em flagrante, os agentes tinham o objetivo apenas de apreensão, apreender o computador dele, mas quando o delegado chegou na casa, na residência do capitão do Exército, verificou que o conteúdo estava livre, não tinha nenhuma dificuldade para acessá-lo, e ali estava toda a pornografia infantil exibida para os policiais, ele recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia e agora vai responder pelo crime, Isabel. Que vergonha, né, capitão, dentista, né, gente? Professora Bruna está aqui, boa tarde, professora. Dentista, com o goiçor aí, na frente do filho, na frente da esposa, o cara tem todo esse material, não é pornografia, tá escrito pornô, mas a gente tem que destacar que é a pedofilia, né, doutor Marcos? E é coisa que não dá nem para a gente citar, quem é jornalista já fez reportagem, já fiz, é de brulhar o estômago, você como delegado sabe do que eu estou falando, o que esses caras têm, e muitos acham que não são criminosos, né, doutor Marcos? Muitos ainda acham que o que eu fiz? Eu estou na minha casa, estou aqui sentadinho, pelo contrário, né? Exatamente, Isabel, eu nem gosto muito de usar esse nome pedofilia, porque parece uma coisa mais branda do que realmente é, né, são imagens, nesse caso, desse capitão reformado do exército, são imagens envolvendo sexo, atividade sexual, práticas sexuais com menores de idade, com crianças, muitas das vezes. E compartilhando, porque tem uma rede lá dentro. Então, na verdade, Isabel, isso é registro de estupro de vulnerável, né, que a gente bota pedofilia, pedofilia é uma parafilia, que a pessoa tem uma doença sexual, né, uma parafilia, isso é catalogado na medicina legal, em relação à atração por pessoa de eternidade, né, tem a gerofilia, que é a atração por pessoas idosas, né, tem a riparofilia, que é a atração por pessoas sujas, né, mendigos, pessoas que gostam de praticar sexo com a mulher menstruada, enfim, tem parafilias a todo gosto, né, Isabel? E o dele se torna estupro de vulnerável, por quê? Na verdade, não é estupro de vulnerável, é registro de imagem de estupro de vulnerável, quem pratica o sexo faz estupro de vulnerável, né, então, esse crime que ele comete, ele, na verdade, ele tem armazenado em casa, registros de imagens de estupro de vulnerável, aí dá uma alcunha, um número, isso é o menos importante, né, a gravidade da atividade, a gravidade da ação, essa sim, é objeto do direito penal. Ô, Fabinho Barreto, eu vi que na imagem você conversa, você tenta falar alguma coisa com ele, a gente não consegue ouvir aqui, a reação dele aparentemente tranquila, mas não foi tão tranquila assim, né, ele se achava, quando a polícia chegou, tipo assim, eu sou um cidadão de bem, o que essa polícia está fazendo, o que esse delegado está querendo me levar, tipo assim, ainda bancando, tipo, não, não sou eu, vocês devem estar enganados, não foi isso? Exatamente, Isabelle, você disse com muita precisão, sem precisar estar lá, eu perguntei para ele, só sabe por que o senhor está sendo preso? Não, não, não tem nada a ver com nada, estou bem, não tem nada, nem sei por que eu estou sendo preso, não, mas, não, não sei por que eu estou sendo preso, essa foi a resposta dele, e na delegacia, ele ainda disse para o delegado o seguinte, eu conversei com o delegado, ele falou, olha, ele falou aqui na delegacia que ele não acha nada de anormal ter conteúdo pornográfico infantil armazenado ou compartilhado no seu computador, simplesmente ele disse que a atitude dele é absolutamente normal, ele não viu nada de anormal no fato dele ter pornografia infantil no computador de casa, quer dizer, ele foi preso, como você muito bem falou, na frente da esposa, na frente dos filhos, inclusive o filho também foi conduzido da delegacia, acusado suspeito de ter baixado programas na internet para que o pai pudesse visualizar, armazenar, enfim, arquivar conteúdos pornográficos com crianças, Isabelle. Ainda passa a prática para o filho, um bom exemplo, agora uma coisa que você tem que ficar ligado, a gente ainda tem filho muito pequeno, Marcos, mas assim, eu tenho uma filhada que é adolescente que passa todas as férias aqui em casa, e eu sou muito ligada à rede social dela, porque eles são meio inocentões, a Bruna é professora, toda essa adolescente é meio inocentão, aí eu já falei isso aqui, eu fui olhar dentro do Facebook, falei, mas nossa, você é amigo de tanta gente assim, não é possível que você seja tão popular desse jeito, numa cidade que tem quatro pessoas, né? E quando eu fui ver, ah, mas esse daí, pediu, falou que era amiga, não sei o que, senhores, pedindo, para ser amigo dela na rede social, uma menina de 14 anos, isso, essa inocência dentro da sala de aula, essa coisa de rede social, você percebe em alunos, é um perigo total, não tem noção de que esses, esses monstros estão dentro da internet, né? É, eu acho que é por isso que o tema da educação sexual é tão polêmico, né? Que é justamente a via que a gente tem para instruir, e informar crianças e adolescentes da própria sexualidade, e daquilo que é permitido, e daquilo que a criança tem que aprender a não permitir, a identificar com uma prática, que está fazendo mal, exato, errado, então, como o doutor Amin pontuou, uma coisa é a sexualidade humana, que é ampla, né? Outra coisa completamente diferente é você colocar uma criança numa situação de abuso, e é por isso que quanto mais informação e quanto mais educação sobre sexualidade a gente tiver, mais fácil fica o tipo, o combate a esse tipo de crime. Importante, doutor Marcos, essa operação, porque o cara está lá escondidinho, achando que não está sendo monitorado, a gente já viu aqui a polícia civil dando bote com o cara online, ou seja, vai monitorando o cara online e chega até ele, né? Sim, as pessoas acham que a internet, Isabel, é um campo que você pode atuar indiscriminadamente, você atua ali no anonimato, mentira, você não atua no anonimato, a gente consegue chegar, né? E esse tipo de crime é punido, Isabel, porque você absorvendo, né? Você consumindo esse tipo de imagem, você incentiva a prática de estupro de vulnerável, né? Porque se tem demanda para receber esse tipo de fotos, você acaba incentivando... Exatamente. Você fomenta o mercado para isso. Você fomenta a prática de estupro de vulnerável, por isso essa conduta tão odiosa é repreendida pelo direito penal. Como muito bem disse a professora, a gente precisa conversar em casa com nossos filhos, conversar na sala de aula também é preciso que os professores conversem com seus alunos, justamente para eles terem ciência do que é e até onde vai brincadeira. Determinadas práticas não são brincadeiras, são abusos, né? Isso é necessário que a criança aprenda desde cedo a diferenciar o que é brincadeira e o que é um abuso sexual. Rajada de informação que pode combater tanta coisa, né? Tá certo, Fabinho? Daqui a pouco você vai ter a reportagem completa do Fabinho, tá? Uma família acusa policiais militares de matarem um homem durante uma operação na Cidade de Deus na manhã de ontem. De acordo com os parentes, a vítima trabalhava como auxiliar de serviços gerais e saía de casa para o trabalho. Hoje, a PM fez uma nova operação na comunidade. A equipe do Jackson Silva acompanhou com exclusividade. Na entrada dos policiais houve uma intensa troca de tiros. Vejam. Vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro. Vambora. Mais de 30 traficantes atiraram contra os policiais que nesse momento buscam abrigo e tentam se proteger. A nossa equipe de reportagem ficou no meio do fogo cruzado. Vários bandidos estavam neste local armados com fuzis e pistolas. Um deles estava neste ponto e o outro aqui desse lado, onde tem esse sofá e essa mesa. Assim que os policiais chegaram, eles atiraram e fugiram. Em meio ao confronto de moradores, ficam preocupados. O policial orienta esta mulher que segue para o interior da favela. Com a ajuda de um veículo blindado, os policiais conseguem entrar na favela. O caveirão avança para um dos pontos mais críticos da comunidade. Enquanto isso, a outra tropa segue a pé pelos becos e vielas. As ruas estão fechadas por várias barricadas. Em cada ponto, é possível ver o cenário de guerra. Muros e casas metralhados. Nem este carro que estava estacionado, escapou. Esta localidade é conhecida como quartel-general da 15. Para os policiais chegarem até aqui, somente com a ajuda de um veículo blindado. E olha só a ousadia dos traficantes. Eles construíram esta casa mata com quatro buracos para colocar os fuzis. Além disso, construíram também uma outra, nesse outro ponto, onde eles colocam os fuzis também e atiram contra os policiais para defender a venda de drogas. Aqui, os policiais encontraram uma casa onde os bandidos guardavam materiais para embalar entorpecente. Olha só, vários pinos para colocar cocaína, outros para colocar maconha. E aqui dentro, olha só, é um cômodo bem pequeno, onde tem bacia para fazer o refino da cocaína. E nesse cômodo, a gente vê uma mesa com inscrições da facção perigosa, onde eles se reúnem para planejar os ataques e assaltos na região. Nesta quarta-feira, um homem morreu durante uma operação do BOP na favela do Karatê. Rodolfo Marques Caetano, de 33 anos, foi baleado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a família, ele saiu de casa para trabalhar quando começou o tiroteio. Aí quando ele está arrumado, assim, escutou aqueles tiros e o rapaz era conhecido, trabalhador também. Ele, meu Deus, disse que desceu, passou com ele, o rapaz. Era um tiro nas costas do meu filho, na virilha. Aí quando ligaram, fomos, estava no Lourenço Jorge. Aí eu sou mãe do Rodolfo, ele está em cirurgia, mas não estava, meu filho está morto. A família acusa os policiais do BOP de matar o rapaz. Eles entram matando, eles não aprenderam isso na função deles. Eu quero justiça, a justiça de Deus não falha. Eu quero a da terra. Meu filho não pode ficar esse empolho, que agora eu estou chorando. Quem mais para trás vai chorar? Fazer 20 mais que eles vão entrar para matar. Não pode ser assim, não pode. Nem todos que moram na comunidade, é bandido. Primeiro a gente vai falar da operação de hoje. Prepara a Patrícia que está com a dona Creuza, né, o nome dela. Daqui a pouco a gente vai direto no Instituto Médico Legal. Ao vivo com a Patrícia. Bota as imagens, por favor, do trabalho. O Jackson Silva hoje me mandou pela manhã o WhatsApp desesperado. Bota aí, contando o que ele viu na Cidade de Deus assim que ele chegou. Bota o sobe som aí, por favor, Dudu. Bota aí, Reinaldo. Mais de 30 traficantes atiraram contra os policiais que, nesse momento, buscam abrigo e tentam se proteger. Esse é o Jackson tentando. O Jackson me relatou por WhatsApp. O que aconteceu aí? Por que o repórter está... E aí começa o tiroteio. Eles chegaram já de boa. Os policiais estavam lá. Ele me escreveu. Quando eles desceram do carro, os policiais falaram, se abriga, venha para cá. Porque começou um tiroteio. Os policiais estavam ainda se posicionando quando os traficantes começaram a dar muito tiro. E aí é a imagem que a gente tem, que colocou na abertura do programa, Dudu. Coloca a imagem aí. Quem é o repórter cinematográfico, Humberto? Quem que é? O Pedro? Vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro. É o Pedro. O Pedro não parou de gravar. E aí o tiroteio, até se posicionar, até os policiais se posicionarem e a equipe também se proteger, o tiro não parava. Ó, é esse o momento que o Jackson fala. Era muito tiro que vinha do interior da comunidade. Do nada, a comunidade virou fantasma. E era só... Era muito... E o Jackson falou que não parecia que estava tão longe. Quem é repórter, que é policial, sabe de onde vem. Por mais que você não esteja... E eu acho, a Cidade de Deus, por ser plana, eu já fiz operação com a polícia, me dá mais desespero ainda do que uma comunidade íngreme, doutor Marcio. Por que a gente teve o nosso colega da Band que morreu justamente porque do nada aparecia um bandido, deu um tiro e matou ele. É, Isabelle, alguns aspectos aí a gente merecem ser abordados, né? O que você disse, né? Quando a gente está entrando numa comunidade e começa... O próprio morador começa a sair, começa a ficar vazio, você sabe que vai ficar gostoso. Sabe que vai ter confusão. É, Isabelle, você percebe ali na reportagem, né? Que o Jackson, nosso repórter de guerra, né? O Jackson é um repórter de guerra, amissário de guerra, né? Aqueles caras que vão pro Afeganistão. Cara safra, né? É o nosso Jackson aqui. Então, o Jackson mostrou ali casas matas, né? Casas matas. É seteiras, né? Eles fazem um muro de concreto, concreto armado, né? Que é a prova de tiro de fuzil, né? Não é só cimento, é concreto armado, com vergalhão, com brita, com areola. É, então eles fazem seteiras ali pra tentar impedir o avanço da tropa. Aí eu te digo, como é que avança a tropa de terra sem apoio aéreo? Não tem como, né? Em nenhum lugar do planeta consegue fazer isso. O policial não é blindado, não é o super-homem, né? A gente gostaria que fosse. A gente gostaria que o policial entrasse na comunidade e o bandido falasse, meu chefe, olha só, pô, sou um cara sem oportunidade da vida, desculpa, eu tô aqui nessa atividade aqui, mas eu tô me entregando, tá certo? Porra, não quero, tá aqui, ó, tá meu fuzil aqui, tá minha pistola aqui, vamos todo mundo junto, pô, valeu, irmão, toma aí, bota o zema aí, vamos aqui, senta aqui, é, vamos de todo mundo direitinho, para ali, vamos fazer um lanche, mas não é assim. Aí a gente chega lá e é isso aí que você tá vendo aí, ó, é tiro de fuzil, é muito tiro de fuzil. Pra mim, pra chamar mais atenção, até como a operação de ontem, a casa mata, do que até o tiro, porque chama por causa do choque, tiro, dá medo de alguém na imagem, mas aquela casa mata em que você mostra os caras que constroem o muro, com canos, espécies, é pra receber a polícia. É, mas é, é lógico que pra receber a polícia é pra matar a policial. Eles não querem só fugir. Não, Isabel, eles não querem só fugir. Se eles quisessem só fugir, eles botavam formas de olheiro pra você ver quando a polícia chegasse perto, eles iam embora. Não, eles querem enfrentar, eles querem matar o policial. Né, isso não é brincadeira. Isso não é uma questão só social. Né, é uma questão de criminalidade. Ô, Isabel, é, ponto que eu gostaria de, inclusive, dar os créditos à outra emissora, à TV Globo, que fez imagens hoje de manhã, de um aleijado, né, com bengala dando um tiro na polícia. Aí a polícia neutraliza um aleijado, um deficiente físico como esse. Aí parece, polícia mata deficiente físico. Porque quando você entra em confronto, Isabel, o cara tá do teu lado. O cara tá a 30, 40, 50 metros. Aí ele é abatido, é neutralizado, com o parça que tá do lado dele, mete a mão na pistola e sai correio. Daí faz o quê? Aí o polícia faz o quê? O cara de bengala tá lá com um tiro, aí a polícia é quem entra matando. Mas ninguém viu o cara sentando dentro da polícia. Quem te fez essa imagem? O helicóptero. Por isso, Isabel, é o que eu gostaria de finalizar, o que eu gostaria de falar. A crítica do helicóptero, o uso do helicóptero, tem principalmente de comunidades planas. Cidade de Deus, Complexo do Acari, Complexo da Maré, porque ali o helicóptero faz diferença e tudo vê. Aí fica difícil pra vocês, né, meu camarada? Bom, é bom ficar em casa mata matando polícia, né? Agora eu vou ao vivo com a Patrícia, porque essa foi a operação de hoje. Mas ontem também aconteceu um tiroteio na Cidade de Deus e a gente deu na reportagem, até muito rouca, desesperada, porque é o custo de você viver numa guerra em que inocentes acabam morrendo em meio a esse tiroteio. E eu acho que quem sobrevive é o maior penalizado. No caso, quem sobrevive muitas vezes é a mãe, que é a maior penalizada de todas. A Pathy tá ao lado dela, a dona Creuza. O que aconteceu ontem, Pathy? Boa tarde pra vocês. É difícil dar boa tarde pra uma mãe que tá ao lado de outra mãe e perder o filho. Exatamente, Isabelle. Boa tarde. Hoje eu tô aqui me segurando, né, porque, é como você disse, eu tô aqui com a dona Creuza no momento mais difícil da vida dela, né, que é a perda do filho do Rodolfo, de 33 anos. Então, o Rodolfo, ele tinha saído de casa pra trabalhar, tá, quando ele foi baleado. E pra família não existe nenhuma dúvida de que quem matou o Rodolfo foram policiais, tá. A família conta, através do relato de testemunhas, que o Rodolfo foi ajudar uma pessoa que tinha sido baleada e ele também acabou alvejado e depois morreu, tá. O Rodolfo tinha 33 anos, tava fazendo ali bicos, assim, a gente ficou aqui conversando um pouquinho com a família. O Rodolfo, o maior sonho dele era um emprego com carteira assinada, ele fazia vários bicos. Inclusive, quando ele foi morto, ele tinha ido fazer um trabalho, ele ia, né, fazer um trabalho como auxiliar de serviços gerais e ele tava num momento muito especial da vida porque, apesar de jovem, ele ia ser avô porque a filha dele está grávida de 7 meses. Então, a dona Creuza vai falar um pouquinho aqui com a gente. Dona Creuza, obrigada a senhora por receber a gente ao vivo num momento tão difícil, de tanta dor e que a senhora ainda tá lutando pra enterrar seu filho com a falta de recursos também. Boa tarde. Antes de uma tarde, pegaram os estudos prevenidos. Meu filho ia trabalhar, meu filho era um menino bom, querido. Jacaré pagou a empresa, todo mundo, criança. Aonde ele trabalhou, todo mundo gosta. Os vizinhos, um bom menino e um bom filho. Tiraram o meu pedacinho, o meu coração. Tiraram o meu filho. Termos difíceis, pegou a gente num momento difícil. Meu pagamento não é agora, eu sou pensionista do exército. O exército não cobre. Que o pensionista sou eu, que o meu pé era descombatente. Não faz enterro do meu filho. E nós estamos sem saber, estamos descalçados. Chegamos aqui no moço da funerária, ele deu o orçamento para a gente fazer esse enterro. A gente não tem. Deixa eu mostrar aqui o orçamento. 2.200 reais. A gente não tem. Não tem. Meu filho não merece ser enterrado como de gente. A gente tem dinheiro, mas agora ninguém tem. As polícias fizeram essa covardia com o meu filho. Meu filho foi socorrer o rapaz. Que o rapaz é da comunidade. E não é bandido, assim eu soube. Não é bandido, também é trabalhador. Eles estão fazendo essa covardia. Eles podiam pedir, me dar seu documento, onde você mora. Mandavam meu filho para dentro de casa. Não fazia isso. Alguém entrou em contato com eles, Pátio? Isabelle. Alguém entrou em contato com a dona Creuza? Alguém entrou em contato com a dona Creuza? Porque é uma dificuldade. Ser pobre não é fácil. Ser pobre é em todas as fases da vida. Mas você ter é perder seu próprio filho. Você receber um orçamento de 2.200 reais. Está vivendo a dor de perder o seu filho. Jovem. Ainda tem o medo que a dona Creuza, você vê o desespero dela agora? O medo dela e o desespero é de ter que enterrar o filho dela como indigente, gente. Alguém ligou? Alguém pediu nota aí, por favor? Qual é a nota da polícia? Qual é a nota do Estado? Qual é a nota de assistência social? Alguém ligou para ela? Alguma autoridade ligou para ela, Pátia? Alguma autoridade ligou para a senhora? Porque a gente também está cobrando, viu, Isabelle? A gente está cobrando e esperando essas respostas. Ninguém ligou? Ninguém gostaria que ele estivesse com ciência e falava que o filho morreu inocente. A gente vai fazer o enterro dele. Ninguém quer saber. Está meu filho aqui, está a família sofrendo. Meu neto, meu neto antinervoso caiu até da laje. Foi para o Lourenço Jorge com a cabeça quebrada. Tudo nervoso em casa e está todo mundo sem saber o que faz para fazer o enterro. Está tudo descalçado. O Rodolfo tinha três filhos e o pequenininho até de criação, de nove anos, que está sofrendo muito também com a pauta do pai. A Valéria também quer dar uma palavra. A Valéria é esposa do Rodolfo. Também quer fazer um desabafo, né, Valéria? Antes, antes dele, de acontecer isso, ele mandou mensagem para mim, só que eu estava brigada com ele. Eu não queria atender. Eu estou me sentindo culpada, porque, porque se ele, se eu tivesse falado com ele, ele não ia ter saído naquela hora, porque ele ia esperar mais um pouco o que eu falo para ele, espera clarear. Não sai, não vai essa hora. Eu ia ficar conversando com ele, mas a culpa foi minha, porque eu não quis falar com ele, eu não quis falar nada com ele. Eu não quis, eu briguei com ele. Eu briguei à toa, à toa. É muito difícil, Isabela, é muito difícil já conversar aqui com a Valéria. Ela está se sentindo culpada, mas, né, eu já falei para ela não se culpar, que não é bem assim. É que esses últimos momentos, quando a gente perde uma pessoa de forma repentina, esses últimos momentos, acabam ficando sempre, né, na memória e no coração da gente. E a gente, durante muito tempo, a gente sente algum tipo de culpa, né, e ela, como ela tinha brigado com ele, ela está se sentindo, assim, muito emocionada. Não, tem que conversar com ela. Enquanto, Pathy, enquanto você conversa, o Dr. Marcos e a Bruna tiveram aqui uma conversa, eu meio que perstei atenção, por assim, e a Bruna está falando, essa ausência, isso eu acho muito interessante o que vocês estavam colocando, nessa ausência total, aí morre nesse tiroteio, morre nessa guerra, quem não tem nada a ver com a história, mas que mora lá, que vive essa realidade, e de repente não tem o apoio. Aí, quando não tem o apoio, aí vem a parte que não é o Estado, que não cumpre o seu papel de apoiar, não sei o quê, aí a gente já viu, aí ferrou tudo, porque vem um traficante, vocês estavam comentando e eu ouvi aqui, vem um traficante, paga e ainda não, assim, aí nunca mais se faz presente qualquer coisa, qualquer dignidade para esse povo. É, o que eu acho é que a gente precisa resgatar um pouco a ideia da dignidade humana, né? Dignidade humana. Do ponto de vista da pessoa que perdeu o filho, o familiar, eu acho que ela tem que ser acolhida imediatamente pelo Estado, independentemente da culpabilização. Do que teria acontecido, do tudo. E do resgate, como o Dr. Amin falou, da função do policial como um servidor público. Eu não concordo com a retórica da guerra e do enfrentamento, né? Como o Dr. Amin fala, mas eu acho que para fazer frente a essa retórica, né? A gente precisa diluir a ideia de quem está do outro lado é inimigo seu. Sim, que é o que o morador sempre fala, nem todo, a maioria não é vagabundo. O trabalhador, ele consegue traduzir isso em três palavras sempre. Então, é o resgate da dignidade humana, o sujeito tem que ter direito a ser enterrado, não importa se ele é traficante ou não, né? Eu acredito que não seja, estamos ouvindo a mãe dele falar. A mãe contando tudo. Não se trata dele ser traficante ou não. Se o presidiário vier morrer dentro do presídio, culpado, passado pelo trâmite da justiça... Condenado. Condenado, não importa. O problema é que o morador da comunidade, ele é condenado já desde a hora que nasce, parece, já viver dessa forma difícil. E aí, a gente não se conforma, tadinha. É a irmã, a Valéria ou o Pathy, que você entrevistou agora? Ela é sua esposa. É a esposa, Isabela. A Valéria é a esposa. A gente até pediu pra ela sentar aqui. E quem perde alguém... Você ia pra buscar uma água pra ela se acalmar. E quem perde alguém, porque quando a pessoa tá doente, você vai, tem um momento de despedida e tudo mais, mas quando você perde alguém de forma tão repentina, isso que a Valéria fez aqui é repensar os últimos momentos e sim, o porquê e tudo mais. Além de tudo, ela sentou ali, porque ela contando, relatando, você vê que ela se culpando o tempo todo e não é estar na hora errada, não é fazer na hora errada, porque parece que no Rio de Janeiro todo mundo vai estar na hora errada em qualquer lugar, gente. Uma coisa que a gente ouve muito aqui, principalmente quando tem morte de criança, é a mãe ou o pai se justificando por não estar lá naquele momento. Aí eu tava trabalhando, eu tava... Qual é o remédio que a gente tem como sociedade pra dirimir, pra diminuir esse tipo de situação? Se você tiver uma creche dentro da comunidade que acolhe as crianças em horário integral, você expõe menos essas crianças ao risco. Não é responsabilidade do pai ou da mãe de estar 24 horas do lado do filho, isso não é possível. Alguém precisa sustentar essa criança. A gente minimiza risco, mas não estanca qualquer risco, principalmente vivendo na cidade do Rio de Janeiro. Ô Paty, qualquer informação, a gente volta. Muito obrigada pelas informações aí. Dá um abraço na dona Creuza. E a gente tá aqui atrás da assistência social do Estado. Alguém tem que dar um respaldo pra dona Creuza num momento como esse, tá? Meio dia 18, capitão reformado. Agora sim a reportagem completa, né? Do capitão reformado do Exército, que também é dentista e que foi preso em flagrante em casa hoje em Niterói por pedofilia. No computador dele havia farto, material pornográfico infantil. O filho do capitão é suspeito, um filho é suspeito também do mesmo crime. A prisão foi feita durante uma operação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente vítima. Outras duas pessoas foram detidas. Fábio Barreto. O principal alvo da operação estava na Rua Mário Viana, em Santa Rosa, zona sul de Niterói, na região metropolitana do Rio. Os agentes da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente chegaram no endereço pouco depois das seis horas da manhã. Para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, a investigação trouxe os policiais para uma casa, nos fundos de uma vila residencial. O objetivo era apreender o computador de um investigado. O dono do arquivo foi preso em flagrante. Edilson Sérgio Sardesas Cirqueira. Tem 66 anos. O senhor vai para a Delegacia, por quê? Não sei. Sabe o que está acontecendo? Não, não sei. Por enquanto, não. O militar foi preso acusado de pedofilia na presença da esposa e filhos. Um deles acompanhou o pai até a Delegacia. O filho foi suspeito de ajudar o pai a baixar os programas de pornografia infantil. No caso do filho, ele tem um programa que baixa esses arquivos, só que o perito está verificando se ele baixou algum arquivo de pornografia infantil. No caso dele, ainda não confirmamos. Segundo a polícia, o militar disse em depoimento que acha normal fotos e filmes onde as crianças são abusadas. Na sala da perícia criminal, celulares, tablets, pendrives, computadores inteiros e DVDs com diversos conteúdos de pornografia infantil apreendidos nas residências dos alvos da operação, que é a continuidade de uma outra batizada de revelação que aconteceu em novembro do ano passado. Ao todo, seis pessoas foram conduzidas aqui para a Delegacia e destas, três acabaram presas por armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantil. Além do militar reformado do Exército, os outros presos são Jair Louredo Ferraz, 62 anos, auxiliar de manutenção que trabalhou na Secretaria de Direitos Humanos do Estado, e Roberto Ferreira Rijo, 47 anos, técnico de informática. Nenhum deles se conhece, mas todos têm uma obsessão comum, o compartilhamento de material extraído de sites internacionais de pornografia infantil, onde além de crianças brasileiras, há imagens de menores vindas do México e da Colômbia. O delegado disse que a investigação continua e que pode chegar a prender grupos inteiros de pedófilos. Por isso que a gente está investigando sistematicamente essa atividade e vamos continuar a investigar. Somos pais também, né? E a gente se coloca no lugar daquele pai e da criança também. Tá nóis. A gente já comentou isso aqui, mas detalhe importante que traz a reportagem, o cara já trabalhou na Secretaria de Direitos... Ah, o outro cara? A lei do capitão, o outro cara. Ah, é o outro cara que foi preso de pedofilia e trabalhou na Secretaria de Direitos Humanos. Imagina um cara desse numa Secretaria de Direitos Humanos do Estado, do Rio de Janeiro. Dá pra imaginar? Ou seja, isso mostra que qualquer um que possa estar pagando de bom moço, cidadão de bem, que convive com você, no sombra da internet, faz coisa errada? É por isso que esse discurso do moralismo, dessa... Do falso moralismo? É, que está tudo muito evidentemente certo ou errado, acaba recaindo nesse tipo de fachada, nesse tipo de verniz. A gente tem outras armas pra lidar com isso, que são informação, educação sexual, o debate franco sobre a sexualidade. Quando, né, na medida em que a criança vai amadurecendo, vai se tornando adolescente, vai se tornando adulto. Quanto mais a gente recalca esse tipo de assunto e deixa obscuro, deixa só no privado, não conversa sobre isso, mais a gente fica passível de ser ludibriado por esse moralismo de fachada das pessoas. Não, e é importante a gente mostrar uma operação como essa, todo mundo acha que essas coisas só acontecem lá com gente... Acontece tudo com a pedofilia, acontece qualquer... Eu já vi coisa, o doutor Marco já deve ter visto coisa. Eu já vi gente, patente alta, bigode grosso. Gente, eu já vi uma história, uma investigação de um juiz, tá? E dentro da DECAV do Rio de Janeiro, tá? Assim, você fica chocado, isso acontece em qualquer lugar, a gente tem que ficar atento. Você vai ver agora a reportagem, olha só o que aconteceu. Um susto em Angra dos Reis. Uma família acusa policiais militares de atirarem várias vezes no carro onde estavam três adultos e duas crianças que saíam de uma festa na Vila da Petrobras, em Angra dos Reis. A PM diz que os policiais estavam no meio de um tiroteio com bandidos quando o carro apareceu, mas a família nega. A família diz que ela estava voltando, não viu, viu carros parados, mas estava tudo escuro, se assustou com medo de ser bandido, deu ré e aí aconteceram os tiros. Ou seja, em momento nenhum tiveram outros disparos, como está sendo divulgado, senão não sairia jamais com os meus filhos dentro da casa, a gente estava ali perto, estava ali desde sete horas da noite. O carro foi atingido no capô, nos pneus e na lateral. Segundo a jornalista Soraya Moté, que estava no veículo com o marido, os dois filhos e uma amiga, foram feitos mais de dez disparos. O grupo saía de uma confraternização na casa de amigos, quando se deparou com carros parados no meio da pista. A gente parou e o meu marido falou, o que é aquilo? Eu falei, não sei. E foi aí que a gente viu três pessoas abaixadas com arma ali na mão. Eu falei, estão rendendo carro, vamos embora, dá ré que dá tempo da gente fugir. A família entrou em pânico. O motorista deu ré e ainda bateu contra a cancela do condomínio onde estavam. Assim que a gente deu ré, os tiros começaram a vir na nossa direção. Em segundos, o carro vinha em nossa direção. Atualmente, a gente começou só com o farol ligado, então a gente não enxergava nada, atirando o tempo todo. A jornalista só pensava em proteger as crianças, um menino de quatro e uma menina de nove. Minha amiga baixada atrás o tempo todo, abraçada nos meus filhos, eu encarregada no banco da frente, meu marido ali exposto, dirigindo. Bom, ali a gente tirou as crianças do carro, ficamos agachados, já gritando a dona da casa para ela abrir o portão para a gente. Meu filho estava preso na cadeirinha de trás, então ele estava, sai do carro, sai do carro, todo mundo, ele falou para mim, mãe, eu não consigo tirar o cinto. E aí eu entrei atrás, tirei o cinto dele, a gente saiu do carro, abaixado ainda. O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis. E foi aí que os policiais saíram com as armas apontadas para a gente, nas embaixadas, arriados no chão com as crianças. E eles apontados, gritando com as armas. Meu marido levantou com as mãos para cima, o carro é meu, eu estou com a minha família, eu estou com a minha família, não atira. E foi aí que os policiais tomaram um susto e entenderam o que eles tinham feito. O policial se disse na hora, como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês deram ré? E aí, nesse momento que a gente entendeu que durante todo o trajeto era a polícia que estava atirando contra a gente, e não os bandidos. Segundo a Polícia Civil, os agentes já prestaram depoimento. As viaturas e as armas foram apreendidas para a perícia. Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes foram acionados porque bandidos estariam trocando tiros na região. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Não teve tiroteio nenhum antes, não teve confronto, não teve blitz, nada. Eram viaturas da PM totalmente apagadas, nada que as identificasse numa distância grande que vieram atirando contra o nosso carro. O que tivesse o tiroteio não era do carro da família, então não justificaria atirar contra o carro de uma família, né? Lembro até um episódio bem que terminou de forma trágica aqui, que é o do carro fuzilado pelo Exército. Eu vou ao vivo agora com a Soraya por telefone, que é nossa colega, jornalista, né? Ô Soraya, eu só fiquei atenta como mãe ao seu relato que mais me desespera, não é a imagem do teu carro todo alvejado, é você falar dos momentos de desespero em que você gritar para o teu filho se jogar, imagina se você se jogou com o corpo em cima dos seus filhos, tem um filho preso na cadeirinha gritando, mãe, eu não consigo e o tiro acontecendo. Isso durou quanto tempo? Na tua cabeça durou a vida toda, né? Boa tarde. Boa tarde. Nossa, é muito difícil escutar isso tudo, né? Escutar você relatando, mexe muito. Eu não consigo dizer para você exatamente quanto tempo doeu. Na cabeça era uma eternidade, mas não sei, talvez três minutos de ré. Eu não sei, era um percurso muito grande. E só Deus guiando a mão do meu marido para ele conseguir fazer o que ele fez. Porque se ele não tivesse dado aquela ré, se nosso carro tivesse que ficar postado antes, eu não sei o que poderia ter acontecido, sabe? Ô Soraya, a impressão que eu tenho no relato, eu posso estar errada, parecia que eles estavam parados como se fosse uma blitz ou não? Vocês deram de cara com esse carro que estava com o farol alto? Olha, eu já passei por muitas blitz, né? E toda blitz tem o giroflex ligado, alguma coisa assim. Nós estávamos numa distância grande deles, Isabel. Nós chegamos a passar por eles. Quando a gente viu três carros parados na penumbra, nós paramos no mesmo momento. Não dava para identificar nada. Estavam ali parados na beira da pista. E logo a gente identificou as pessoas armadas e começamos a ré. No segundo que a ré começou, o tiroteio na nossa direção começou. Ô Soraya, principalmente vocês vivendo em Angra agora, o que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, que é o medo de topar com bandido a qualquer hora, né? Eu nasci em Angra. Eu fui para o Rio, para o Iterói, com 16 anos. E voltei para Angra tem dois anos. Eu nunca fui nem assaltada no Rio. E passei por uma situação dessa na minha cidade. É inacreditável, é inacreditável. Eu imagino o desespero. E eu vou só te fazer mais uma pergunta, que eu imagino que é muito difícil para você. Não por você, não pelo seu marido, mas pelos filhos, eu volto a falar aqui. Mas quando vocês desceram do carro que o seu marido falou, os próprios policiais também tomaram um susto, né? Sim, sim. Todos muito assustados. Porque naquele momento que eles caíram, na real, do que eles tinham feito. Entendeu? Principalmente, né? Não sei quem a gente teve aqui. Não sei quem comanda a operação, não sei. Eles ficaram muito nervosos, muito nervosos. E não é para menos, né? Poderia... Eles deviam estar, porque eu falei aqui, com medo do que teria feito o doutor Marcos. Não, fizeram, né? Porque deram os tiros, né? Mas, assim, você imaginar que eles poderiam ter matado uma família. Você imagina esses policiais terem matado uma família inteira. Desculpa, Soraya, mas é o que você sabe. Eu acho que sua dor hoje é ficar no ICI. E poderia ter acontecido, chegou muito perto de acabar com a minha vida, né? Porque seus filhos estavam dentro desse carro. Doutor Marcos, com certeza, eu seria uma pessoa que seria alvejada por eles, então. Porque se eu vejo, à noite, um carro, relato como ela falou, se eu estou com o meu filho dentro do carro, ou se eu estiver sozinha, eu não vou pagar para ver. Eu vejo arma, tudo escuro, sem giroflex, sem sinalização de blitz, eu vou dar ré. Então, Isabela, isso não diminui a gravidade do fato, tá? Como agir numa coisa desse? Eu oriento, independentemente de ser polícia ou bandido, não tentar fugir. Se houve, realmente, todo esse relato que a senhora Soraya está falando, houve um erro grave. Gravíssimo, né? E o comportamento da vítima não justifica. Mesmo o desespero, seu derrer. Não estou justificando. Claro. De maneira nenhuma. Se houve, realmente, tudo isso que foi relatado... A gente só está orientando, né? Estou só orientando, exatamente. Primeiro é orientar. A gente precisa fazer isso. Ficar parado. É uma função social que a gente tem aqui no SBT Rio, também, de orientar as pessoas. independentemente, se você não é policial, se você para e se for bandido ou policial, se for bandido, você vai perder seu carro, se for policial, tudo bem. Eu oriento a não fugir. Eles preferiram fazer isso. Se aconteceu, realmente, o que foi na árvore, houve um erro grave da polícia. Por quê? Deu ré. Você está fazendo uma brides apagada, Isabelle? É fora do protocolo. Mas pode ser justificado se você já tem notícia de que ali vai acontecer alguma coisa, o policial não vai ficar ali, estou aqui, atira em mim. Então, é justificável. Mas se você está com esse protocolo, agindo fora dos parâmetros normais, você tem que ter uma cautela redobrada. Por quê? O cidadão de bem pode fazer o que ela fez. Pô, vi uma porção de carro apagada, não dá para ver se é polícia. Eu estou falando que eu faria, porque eu sou desesperada. Todo mundo armado, o cara dá ré. Então, você não pode atirar. O último protocolo é atirar. O que que faz? Entra na viatura e a primeira viatura comanda. Se é efetuado disparos daquele carro que fugiu na direção do comboio, a primeira viatura é quem observa. Você não pode ir lá de trás ou outras pessoas que não estejam atirar, porque a primeira viatura acha que foi um tiro, de repente, do carro. E quando deu um estopim, aí é estouro de boiada. Então, é preciso rever protocolos, é preciso ter um treinamento e uma calma. acima da normalidade para fazer coisas que fogem a regra do protocolo. Isso ocorre na polícia, mas você tem que ter parcimônia, cautela, frieza. Não é qualquer um que faz. Quanto é que o relato da Soraya, ela fala o seguinte, eles tomaram um susto quando viram meu marido com a família. Exatamente, Isabelle. Se você está ali naquela situação, está à noite, se você está bancando uma situação de risco, você precisa saber que você... Ser frio, né? Não é o jargão que a gente usa na polícia, Isabelle. O teu corpo está para jogo, guerreiro. Né? Se você não quer colocar, faça o trivial e fique em casa. Se você está colocando o seu corpinho para jogo, você tem que ter a cautela redobrada, acima da normalidade. Você viu na reportagem, as armas foram recolhidas, o registro foi feito na delegacia. Eu vou conversar com o coronel Mauro Flies, que está com a gente por telefone. Coronel, não sei se o senhor ouviu o relato da Soraya, o desespero dela, e eu imagino que dá para ter uma noção de você estar com o carro, com dois filhos, seus dois filhos dentro do carro, uma menina de nove e um menino de quatro, quando começa o tiroteio. Qual é o posicionamento? A polícia vai apurar também? O que a polícia vai fazer em relação a esse caso? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos do estúdio e boa tarde a você que nos assiste de casa. Eu ouvi um relato impressionante, uma situação que certamente nenhum de nós gostaria de passar. Mas importante pontoar, Isabelle, as viaturas que estavam nessa área crítica, hoje o município de Angra dos Reis, ele vem recebendo uma atenção muito especial das polícias, militares e civis, por conta de episódios constantes de disputa territorial. E as viaturas foram acionadas para esse local, onde estava ocorrendo uma intensa troca de tiros entre facções rivais. Então, eles se aproximaram do local, foram recebidas por diversos disparos de arma de fogo, revidaram aquela injusta agressão que estavam recebendo, no momento em que viram um veículo dando ré e se refugiando no condomínio. Conseguiram se aproximar desse veículo, onde verificaram as pessoas que estavam dentro e o veículo já estava alvejado. Uma investigação que já está em andamento, uma investigação transparente e isenta, vai identificar de onde partiram os disparos que alvejaram esse veículo. Mas é importante frisar que já estava tendo uma guerra de facções muito intensa naquela região, quando as viaturas da polícia militar se aproximaram. Então, a gente precisa aguardar com cautela. A polícia militar vai colaborar plenamente com tudo que for necessário para essa investigação e caso, de fato, seja comprovado algo ilegal, os policiais militares irão responder. Mas, antes disso, precisamos dar a eles o direito de ampla defesa, de contraditório, de explicarem o que efetivamente aconteceu e constatar a culpa ou não nesse triste episódio. O coronel, nem eu nem o senhor e a gente estava lá, é a versão da Soraya, nossa colega jornalista, e a versão dos policiais que contaram isso para vocês. Mas, assim, é óbvio que... e daí, nessas duas histórias, quem vai dar a resposta é a polícia civil que está fazendo a investigação e não vai ser difícil comprovar quem que vai estar falando a verdade. Mas, diante dessa posição dos policiais, eles dizem que a vítima, no caso a família da Soraya, é mentirosa, porque ela relata completamente diferente. Ela relata que não é que o carro apareceu no momento que ouviu o tiroteio, ela fala com todas as letras e falou aqui ao vivo que os policiais, que depois ela viu que era viatura, que quando ela desceu do carro, que atiraram e atiraram no pneu e atiraram como se fosse fazendo um protocolo, um primeiro protocolo de tiro de policial, atirando pneu, atirando um para-choque e quando o marido desce do carro, que os policiais tomam um susto. É óbvio que, como o senhor disse, eu entendo que o senhor disse, nem eu nem o senhor estava lá, ninguém aqui até se tem um ocular para falar, olha isso, falei que está mentindo isso, mas um lado cometeu o crime e um lado está mentindo da história, a gente só vai ter isso, vamos esperar a investigação da polícia, mas a Soraya, ela relata com todos os detalhes, não só tem a Soraya, como também tem o marido da Soraya, como tem o carro da Soraya, como também tem a dinâmica que, tecnicamente, numa perícia da polícia, dá para saber exatamente o que aconteceu. Enfim, vou aproveitar a presença do senhor aqui, a gente passou agora há pouco a reportagem da Cidade de Deus e a dona Creuza, que está desesperada lá, ontem teve uma operação na Cidade de Deus, né, coronel, e o filho da dona Creuza acabou falecendo e ela também está acusando a PM de atirar contra ele quando ele ia socorrer uma outra pessoa. Qual é o posicionamento da polícia em relação a esse outro caso da Cidade de Deus? Bom, a Cidade de Deus, que tem sido destaque nos noticiários, até por conta de filmagens exibindo marginais fortemente armados e efetuando disparos a esmo, que tem circulado nas redes sociais e divulgado pela imprensa, ela vem recebendo também operações da Polícia Militar. Ontem, o Batalhão de Operações Policiais Especiais planejou uma operação, houve um confronto em que um marginal de posse de um fuzil com uma luneta foi alvejado e socorrido. Tomamos conhecimento posteriormente que o Rodolfo, que é essa pessoa que você se referiu, foi socorrida por populares para o hospital. A Polícia Militar não reconhece o Rodolfo como nenhum participante do evento, ela não tem conhecimento das circunstâncias em que o Rodolfo foi ferido. Mais uma vez, pedimos crédito à investigação da Polícia Civil. A Polícia Civil tem uma capacidade de investigação muito grande, muito transparente e muito segura. Assim como em Angra, é ela que vai esclarecer de onde vieram os disparos, o caso do Rodolfo também. Precisamos, com isenção, apoiar e a Polícia Militar, através da sua corrigedoria e do batalhão da área, apoia a investigação que vai ser feita no caso do Rodolfo para identificar de onde partiram os disparos. Mas, efetivamente, ontem, em confronto com o BOPE, um marginal estava de posse de um fuzil com luneta, foi alvejado, socorrido e veio a óbito. Rodolfo apareceu posteriormente no hospital, socorrido por populares e a investigação vai mostrar de onde partiu o disparo que o feriu. Tá certo. Muito obrigada, Coronel, pelas informações ao vivo, aí, por telefone. Coronel, quando não consegue entrar ao vivo, atende a gente por telefone e a gente dando todos os posicionamentos. Isso é o jornalismo na veia que a gente fala. Obrigada, Coronel. Meio dia 39, você vai ver agora a reportagem completa dessa operação que o doutor Petralanda entrou aqui ao vivo falando no começo da reportagem com o Caio Alec. Pelo menos sete presos e um morto em operação contra roubo de carros. A quadrilha chegava a roubar 90 veículos por mês. Veja. Ainda era madrugada quando as equipes da DRFA, com apoio de outras especializadas, saíram da cidade da polícia. A DECOD estava com esse blindado para dar apoio na ação. Os agentes saíram para Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, para cumprir seis mandados de prisão e vários outros de busca e apreensão. Até às oito e meia da manhã, sete suspeitos foram presos, cinco por mandados de prisão que foram cumpridos, dois em flagrante. Eles estavam com esse fuzil, explosivos e rádios comunicadores que foram apreendidos. Um oitavo criminoso foi baleado. Ele morreu no local. A polícia diz que essa quadrilha especializada roubava, em média, três carros por dia, no município do Rio de Janeiro e também na Baixada Fluminense. Em média, dava um total de 90 carros levados por mês. Todos os veículos roubados serviam para desmanche e venda de peças ou até mesmo para serem clonados. Segundo a Delegacia de Roubos e Furto de Automóveis, Tiago Batista, conhecido como TH, é apontado como o chefe da quadrilha que atacava os motoristas. Ele foi pego em casa em São João de Miritim, na Baixada Fluminense. Vânio Amancio Freitas, segundo os agentes, retirava os alarmes e rastreadores dos veículos roubados pela quadrilha. Já Igor Peter Ferreira Pita é apontado como receptador de peças, especialmente kit gás. Os policiais descobriram também esse imóvel, usado como área de lazer pelos bandidos. No espaço amplo, tem churrasqueira e até piscina. É, a gente falou sobre isso, o montante financeiro da quadrilha aí, em que foi desarticulada nessa operação. Você vai ver agora o assalto a um carro no engenho de dentro, causa pânico às pessoas que estavam numa fila de desemprego. É, todo mundo achou que era arrastão e saiu correndo. A Patrícia Radles tem as informações. Rodô. O assalto aconteceu às cinco e meia da manhã na rua Adolfo Bergamini e foi registrado por câmeras de segurança. Um carro é roubado por criminosos armados. Centenas de pessoas que tinham dormido em uma fila de emprego se assustam e saem correndo. Este homem que estava na fila viu o assalto e gritou para que todos corressem. Então, gente, corre, corre, que está assaltando ali. Nesse eu botei meu celular dentro das calças. Nesse que eu botei meu celular dentro das calças, todo mundo correu. Foi por causa disso também, senão todo mundo ia ser assaltado. Quando o assalto aconteceu, a escola de samba que receberia os pré-candidatos para a seleção de emprego ainda estava fechada em função do horário. Aí, as pessoas, apavoradas, correram então para um hospital que fica logo aqui ao lado e funciona 24 horas para buscar abrigo. Esta mulher viu quando um criminoso armado chegou a correr em direção à fila. Ela conta os momentos de desespero. Eu vi só o carro preto, o rapaz apontando para o pessoal da fila que estava lá atrás, que eu estava aqui na frente. E eu saí correndo para aqui na clínica e entrei aqui na clínica. Apesar do susto, ninguém na fila de emprego foi assaltado. O caso foi no bairro Engenho de Dentro, onde a comunidade católica, gerando vidas, faz a ponte entre as empresas e quem está em busca de trabalho. O homem que alertou sobre o assalto tem dois filhos e está com a esposa doente. Desempregado há dois anos, ele comenta sobre a violência, onde todos estão expostos. Tá demais, tá demais. Eu moro em São João de Miriti, eu saio de casa de madrugada, 3 horas da manhã. E é difícil, a gente não pode sair com o celular direitinho, com o relógio. Não pode, é difícil, tá difícil. O cara está já ferrado, para não falar outra palavra, com F aqui, que a gente falaria no off aqui. O cara já está todo danado, numa fila de emprego de madrugada, com medo, porque a gente já mostrou arrastão em fila de emprego aqui, lembra? A gente já mostrou arrastão em fila de hospital público, esperando para marcar consulta para o outro ano. Roubando marmita de trabalhador, aí o cara está lá todo ferrado para ficar no primeiro da fila. Vem um desgramado desse, para não falar a palavra que nem vou falar, não é por medo de você mandar embora, porque eu não gosto dessa palavra que parece com desgramado, que traz coisa ruim. E vai assaltar, vai assaltar ali naquela região. Pelo amor de Deus, o que eu... Eu não consigo entender, eu não consigo ter noção do que passa na cabeça do vagabundo no Rio de Janeiro, que se propõe a assaltar. Não, eu falo aqui, não que o rico mereça ser assaltado, mas que vai assaltar o pobre do trabalhador, que vai botar pânico em quem está com esperança, já ferrado, um milhão de desempregados aqui, não sei quantos mil empregos de forma informal, de pessoas que não conseguem voltar para o mercado formal. O cara está lá já todo danado, com esperança. Você ainda passa por uma situação dessa, doutor Marcos? É, Isabela, você não gosta de falar, mas eu falo desgraçado, sem luz. É, eu não gosto dessa palavra mesmo, sem luz mesmo. Que faz uma ação como essa contra pessoas em estado calamitoso já, a pessoa já está de sem emprego, tem que acordar de madrugada para ir para a fila de emprego, aí vem um sem luz como esse, um desgraçado, maldito como esse, e rouba pessoas de bem, pessoas trabalhadoras. Não tem outra palavra para falar, Isabela, porque um cara como esse, além de ladrão, é um canalha. Além de bandido, é um canalha, botando pânico em pessoas que não têm sequer um emprego, sequer uma renda estável. Gente que está desesperada em casa, Bruna, que já deixou a família, que se vê, está com fome na fila, que a gente já entrevistou gente que fica com fome na fila. A cena é um pouco sem sentido até, porque repara, se você vai escolher, se você escolhe o crime como sustento, né? Aí você escolhe então o alvo de gente que deve ter dinheiro para ter sucesso no seu assalto. Ah, mas no Rio de Janeiro não. E aí você escolhe como alvo as pessoas que por estarem sem emprego, possivelmente estão sem dinheiro, a ponto de estarem cinco e meia da manhã, ou sei lá que horas, na fila para buscar emprego. Então, me parece uma coisa mais meio doida até, de uma marca de distinção, digamos assim. O sujeito que escolhe não estar na fila, não buscar emprego, acha que isso, né? Ele entendeu que isso não deve levar ele muito longe, escolhe o assalto, né? Por falta de oportunidade, enfim, que discurso. Ah, por vagabundo, o cara é tido. Mas aí ele vai escolher assaltar as pessoas que estão sem dinheiro? Ah, mas é que o povo entra dentro de ônibus, caindo aos pedaços para assaltar. Rouba marmita, rouba marmita em ponto de ônibus. Rouba marmita, gente. É vagabundo, é vagabundo. A gente já viu roubar cachorro-quente de fuzil, tu lembra? Jacarepavá. Sim, cachorro-quente de fuzil, roubar marmita, Isabelle, na Baixada Fluminense Nova Iguaçu. Roubar marmita em ponto de ônibus. A pessoa lá com a marmitinha dela, de manhã, quer dizer, ela trabalha no centro do Rio de Janeiro, horas de viagem, aí pega a marmitinha dela e leva para... Não tem jeito, Isabelle. É vagabundo, é bandido, é safado, é cadeia. Não fala. Segrega. Desgraçado sem luz, não pode falar, não? Eu não falo mais. Meu Deus do céu. Ai, teu amor de medo, energia ruim, esse homem fica falando essas coisas. Meio de 47, olha só. Uma série de assaltos assustou passageiros da estação de metrô, aqui, metrô Uruguai, na Tijuca. Imagens das câmeras de segurança flagraram os crimes, veja. Nas imagens, mostram a ação do bandido. Neles, é possível ver que o homem age da mesma forma. Ele aguarda as vítimas descerem uma parte da escada que dá acesso ao metrô e as aborda antes de chegarem à estação. Nesse vídeo, mostra o homem descendo as escadas da estação do metrô Uruguai. Logo em seguida, ele aborda uma mulher que estava ao lado. Repare que uma outra passageira, ao ver o assalto, sai correndo. O criminoso pega os pertences da vítima e, um pouco depois, sobe as escadas e vai embora. Nessa outra imagem, mostra um jovem descendo rapidamente as escadas, quando é abordado pelo mesmo homem. O bandido ameaça a vítima que começa a tirar os pertences e passar para o criminoso. Depois de fazer a limpa, o homem vai embora. Nesse outro vídeo, o suspeito desce as escadas correndo para alcançar uma mulher que estava mais à frente. Um grupo de pessoas aparece em seguida e, ao perceberem a ação, saem correndo. Em nota, o metrô Rio informou que as imagens foram cedidas para a delegacia da Tijuca, onde uma das vítimas registrou a ocorrência. A concessionária disse ainda que prestou auxílio aos passageiros e que a estação é permanentemente patrulhada por agentes de segurança. A AGTRANSP, agência que fiscaliza as concessões dos serviços de transportes do Rio, multou o metrô em mais de R$ 10 milhões por falta de investimentos previstos na renovação do contrato de concessão. Essa é a maior multa aplicada na história da agência. Segundo a AGTRANSP, a multa de valor mais alto deve ser ao atraso na execução de 26 itens firmados em cronograma de investimento. O metrô Rio tem agora 30 dias para terminar os investimentos ou pode enfrentar um novo processo. Olha só, gente, assim, o metrô Rio tem uma concessão milionária para explorar esse tipo de transporte no Rio de Janeiro, né? Eu fico me perguntando aqui, é óbvio que é, ah, já concedemos a imagem para a polícia, mas é obrigação deles, né, gente? É obrigação deles simplesmente dar as imagens para a polícia. Mas, assim, cadê a segurança do metrô? Ela, ela, não vou falar, ela não pode, doutor Marcos, tecnicamente ela não pode agir, né, a segurança do metrô para coibir e o cara está armado, ou pode agir? Isabelle, é função da segurança pública, né? Eu não sei nem se os seguranças do metrô andam armados. Sim, tudo bem, mas se tiver uma segurança do metrô, a gente vai se sentir mais seguro ali, a gente vê nas imagens, não aparece segurança. Mas, Isabelle, eles andam armados? Não, não sei. Alguém sabe me dizer se eles andam armados? Não sabemos aí, também não sabemos lá. É, metrô. Então, Isabelle, não tem como. Mas a presença, a gente não vê nenhuma imagem. Não, a presença, a presença, o máximo não pode acontecer. O que a gente acha, mesmo o debate da semana passada em relação aos assaltos no Parque das Rosas na Barra. Por que a gente acha que vai ter um perímetro mágico onde as pessoas acham que elas podem assaltar até ali e depois não podem mais? Não, eu nem acho que seria legal porque teria um tiroteio do lascado. Não estou falando por isso, me fiz entender errado para vocês. Não estou falando isso. Mas eu acho que nenhuma imagem você vê a presença de segurança. E esses bunda rachada, como ele gosta de falar, esses caras aí não vão atuar se tiver um Capitão América lá. Eles vão achar oportunidade, pelo menos a presença. Em nenhum momento você vê a imagem, assim como outras vezes, não se tem segurança no metrô. As pessoas reclamam, não se tem segurança. Tanto é que tem briga, tem conflito, tem isso e aquilo. Só aparece, só aparece de verdade, a gente já mostrou aqui, naquele caso em que fica o próprio segurança na ponta e o vendedor de bala que também não quer roubar, não quer ser assaltado, mas tem que levar dinheiro para casa. Só essa hora. Porque em nenhum momento você vê. O cara age na oportunidade, né, doutor Marcos? Sim, age na oportunidade, Isabelle. Mas a gente também não pode cobrar da dor de segurança. Que atue como segurança. Que atue contra o cara armado. Independentemente da presença ou não de uma segurança patrimonial, acho difícil coibir a ação de uma pessoa armada, né, Isabelle? Então, e vou te dizer mais, um ponto que você observou bem e é um ponto que a gente merece ser destacado. Se tivesse, por exemplo, a polícia militar ali, de repente a emenda sairia pior que o soneto. De repente a emenda sairia pior que o soneto. A gente tem na Tijuca, inclusive, Isabelle, não sei se você se lembra, aproximadamente 10, 12, 13 anos atrás, um episódio de tiroteio que morreu uma criança, né? Que morreu a filha, a Maria... A Gabriela, exatamente. Gabriela. Morreu na escadaria ali. Que ficou, por causa da imagem, assim, da mãe. Morreu na escadaria. Então, assim, é um lugar de grande circulação de pessoas, um lugar pequeno de grande circulação de pessoas, né? Lugar confinado e é muito perigoso. O que poderia ser feito? Esse tipo de monitoramento, monitorar o cara até ele ganhar o espaço aberto, né? Uma ação conjunta entre a segurança do metrô e a polícia militar ou a polícia civil. Seria uma forma de a gente solucionar isso. Entendi. Mas colocar em cima da polícia militar ou em cima só da segurança do metrô, um encargo como esse, principalmente a segurança do metrô desarmada, acho que não é o correto. A prova de que eu sou uma pessoa madura, vocês me convenceram, tá? Mudei a minha opinião. É assim que a gente tem que ser na vida, né? Me convenceram com argumentos aqui e já entrei aqui há dois minutos achando uma coisa. Retiro tudo que eu disse, eles estão certo. Meio dia 52. Quatro homens invadem um prédio no recreio para furtar bicicletas. As câmeras de segurança flagraram toda a ação dos criminosos. É a gangue da bike. Veja. Um dos criminosos ronda o prédio. Ele aparece nessas imagens pedalando uma bicicleta. Pouco depois, outro homem é flagrado andando pela rua e seguindo até a portaria. Ele força o portão de entrada da garagem e consegue abrir uma pequena fresta. O bandido entra correndo no condomínio. Minutos depois, outro homem aparece nas imagens. Ele força as grades para tentar abrir um pouco mais o portão, mas não consegue e vai para a garagem do prédio. Logo em seguida, sai e continua forçando a grade. Desta vez, consegue abrir o portão um pouco mais. O criminoso sai da garagem empurrando duas bicicletas. Ele tem um pouco de dificuldade para passar pelo portão do condomínio, mas logo consegue e sai com tranquilidade. O mesmo bandido é flagrado pelas câmeras de segurança às 3h18 da madrugada saindo pedalando uma terceira bicicleta. Ele passa correndo pelo portão. Cerca de 20 minutos depois, outros dois homens entram no prédio. Eles escondem os rostos com a camisa. Em poucos minutos, sai levando uma quarta bicicleta. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira, em um condomínio na rua Almirante Heleno Nunes, no recreio dos Bandeirantes. As bicicletas foram roubadas de dois bicicletários que ficam na garagem do condomínio. Policiais civis fizeram uma perícia no local e tentam agora identificar os criminosos. Não é a primeira vez que a polícia viu pelas embargas. É ladrãozinho dali mesmo, vai. É dura que a lei é branda, né? Vai voltar a roubar a bicicleta. A gente já mostrou o gangue da bicicleta ali. Agora, os caras voltaram 20 minutos depois. Devia ter fumado um Bronx na praia. Porque voltar depois ainda, não ter medo, pegar a bike. Fumando o que, Isabel? Um Bronx. O que é isso, rapaz? Não viu nada, sou moderninha, olha só. Aí é um beck, né? Eu falei, Bronx, é um brinco, é um legal. Ah, meu pai, meio de 54, vamos lá. Preso um dos integrantes de uma quadrilha acusada de roubar lojas e principalmente propriedades rurais no interior do estado. E na divisa ali com Minas Gerais, veja. É você mesmo, é você mesmo. Não dá pra botar a roupa. Não dá pra botar a roupa. Flávio Fonseca da Cruz, de 22 anos, foi preso em casa no Morro do Vidigal, na Zona Sul. Ele é acusado de ser um dos integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de propriedades rurais no interior do Rio e na divisa do estado com Minas Gerais. Bota a mão pra trás, bota a tua mão pra trás. Bota a mão pra trás. De acordo com as investigações, Flávio teria participado diretamente de pelo menos dois roubos praticados pela quadrilha. Um deles em um sítio em Além Paraíba, divisa Rio-Minas Gerais. Na época, o bando, além de levar os pertences de valor do imóvel, ainda fizeram as vítimas de reféns e as obrigaram a sacar dinheiro em caixas eletrônicos da região. Eles tinham a informação privilegiada de um sítio onde tinha ali uma certa quantidade de ouro e uma quantia em valor elevada. Só que eles erraram o alvo e entraram em outro sítio. E nesse sítio, então, eles não queriam perder a oportunidade de estar lá. Acabaram roubando todo o sítio da vítima. Ainda fizeram a vítima de refém. A outra ação teria sido a uma distribuidora de materiais de construção na mesma região. Com essas duas ações, a quadrilha teria conseguido roubar cerca de 200 mil reais. Flávio tem várias passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, lesão corporal, resistência e desacato. A polícia conseguiu interceptar também uma conversa telefônica entre Flávio e um preso. Eles planejavam um novo assalto. As investigações prosseguem, estão em sigilo. Nós queremos destacar que é uma quadrilha bastante violenta e ousada. Ela está sendo desarticulada através dessa investigação conjunta. Os criminosos não respeitam limites territoriais. Por isso, a grande importância desse trabalho integrado entre as polícias judiciárias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. É isso aí, olha só. Você vai ver no esporte hoje, tem detalhes do novo técnico do Flamengo e tem também a coletiva direto lá da Granja Comari. Não saia daí que a gente volta... Já! Tamo de volta, tamo junto. O Diário fica me imitando. Vai, Bruna. Um beijo pra quem? Beijo pra quem? Beijo pros colegas. Beijo pra quem, Bruna? Beijo pros colegas de educação hoje, no dia tão importante pela luta pela educação. Tá certo. Doutor Marcos Amin, beijo pra quem? Fala aí, educação, né? O ministro, tem que ter concordância, verba ver, no sentido de existir em pessoal, não tem plural. Coisa assim, básica, assim, que a gente aprende na primeira série, alfabetização. Outra coisa, Isabel, é beijo, falando em educação, escola Portugal Pequeno. Isso. Um beijo pra Eliana e pro Ibson. Ibson. E pra mãe deles que assistem a gente. A Isabel lembrou no dia, e hoje ela esqueceu, foi eu que lembrei, tá? Foi mesmo, eles são bons, doutor Amin. E pro Romel lá, o pessoal do Edgacote, que tá assistindo a gente aí, tamo junto. Beleza, eu queria mandar um beijo especial pro seu Vitorino. Olha, gente, entregou aqui na porta do SBT, ele mesmo faz, ele é artesão. Por favor, seu Vitorino, me dá o seu telefone, que eu vou divulgar na rádio o seu trabalho. Muito lindo esse porta-retrato que ele me deu. Muito obrigada, esse carinho não tem preço, tá? Muito obrigada mesmo, seu Vitorino. Muito obrigada.